No ar, um minuto com Deus. Aí porque falou demais, falou mais do que devia e falou o que não devia. Fala a verdade. Quantos problemas nós poderíamos evitar se tivéssemos ficado em silêncio em algumas ocasiões? Há também aquelas pessoas que estão tentando a todo custo se justificar e se explicar diante de muitas situações. Ouça o que eu vou te dizer agora. Você não tem mais que se explicar. Jesus é o seu advogado. Ele está cuidando da sua causa. Confie nele. Confie na competência dele. Quanto a você, fique em silêncio e veja o que ele vai fazer na tua vida. Escolha o silêncio, pois o silêncio sempre tem razão. Um abraço para você. Até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.